Com a filha de João Antônio ia se casar Mas Pedro fugiu com a doiva Na hora de ir pro altar A fogueira está queimando E o balão está sumindo Antônio estava chorando E Pedro estava fugindo E no fim dessa história Ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio E caiu na bebeleia A fogueira está queimando Um balão está sumindo Antônio estava chorando E Pedro estava fugindo E no fim dessa história Ao apagar-se a fogueira João consolava Antônio E caiu na bebeleia E 43 que dias deose.com Tventura Com a filha de João E 4 ou 11 E caiu na bebeleia E caiu na bebeleia E a fogueira E caiu na bebeleia E caiu na bebeleia Obrigado.